Eu quis cantar minha canção iluminada de sol Soltei os panos sobre os mastros no ar Soltei os tigres e os leões dos quintais Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer e morrer Olá, amigos de Kinema Temos hoje o placer de entrevistar a uma pintora granadina É um buque insignia do que se chama Neopsicodelia Podemos chamá-lo assim Tem muitas influências do pop art dos anos 70 E é uma pintura que, pessoalmente, desde há algum tempo Que a conheço e sigo, me chamou sempre a atenção É uma chica, además, muito simpática Se chama Lara Caló Buenas tardes, Lara Olá, buenas tardes Hace muito tempo que tinha ganas de entrevistarte Sabes que sou um admirador, sinceramente, não espeloteo De tu obra Que é o que te leva, em um momento determinado De tu trayectoria pictórica A decidir que queres, digamos, enmarcarte dentro de um estilo Como seria a psicodelia, o pop art Todo esse estilo, assim, com reminiscência dos 70 Que é o que te atrae de esa época? Bom, digamos que eu penso, considero que eu me equivoquei de época ao nacer Se eu tinha que ter nascido na época de meus pais Porque é uma época que me encanta Sempre senti uma debilidade tremenda por essa época E sempre me chamou muito a atenção Sobre todo a revolução da mulher Que foi quando começou um pouco a despertar Não sei, a alegria da mulher Antes da mulher estava um pouco como reprimida E eu, ao ser mulher também, obviamente Me sinto muito feminista Pois, mais que nada, a época me chamou a atenção Por isso, sobretudo, por a revolução da mulher Tu apellido artístico, que é um apellido artístico, que é Caló Tinha algo de homenagem a a famosa, a a célebre pintora mexicana Frida Caló, ou...? Bom, poderia ser Pero, no, ou seja, em realidade é muito mais simples Ou seja, Caló vem de meus apellidos Ou seja, eu me chamo Cabero Lozada E juntize aqui uma mezcla e isso E me saiu Caló Que ao mesmo tempo me parece que é um nome que tem muita força Sobre todo, pois, da maneira que está escrita Com o acento na O, assim... E, não sei, foi um... Más sencillo do que parece Bom, vamos a repasar um pouquinho Tu formação foi... Digamos, tu formação mais importante A nível técnico e demais Foi na Ecole du Père de Paris Onde estive, não sei se foram dois ou três anos Estive três anos, mas estudiei dois anos Dois anos, na Ecole du Père de Paris E aí fizeste alguma exposição, correcto? Que, não sei, que captaste, no? Dentro de tu bagagem como pintora En essa experiência que tuviste de três anos Na cidade francesa Pois, na realidade, não é o que eu captaste Creo que é mais bem o que eles captaram Porque, como é uma cidade que, na realidade, tem muita diversidade de gente E tudo isso, mas falta um pouquinho O que é, pois, o que eu vengo a dar O color, a alegria Não é que não tenha alegria Mas, digamos, que nasce de España também por o clima E tudo isso, venimos de um país muito caliente Então, pois, quero que, não, isso se nota muito A hora de pintar, de fazer música De fazer qualquer coisa Então, eles são os que, eu acho, mais bem captaram E por isso, eu gostei muito a minha obra ali Porque são muito coloridas De fato, cada vez que, talvez, alguém tenha visto alguma pintura Ou algo Me diz em seguida que se nota Que é de España, de um país assim Com um clima de sol, de alegria De tudo isso Has comentado antes, assim, someramente O tema do feminismo, não? Eu acho que tu és Seja consciente ou não de isso Eres um pouco uma banderada De esse movimento, do movimento feminista Por que, em tus quadros Corrígeme se me equivoco Creo que nunca has pintado Todavia a um homem É certo? Estou equivocado? Estou equivocado En realidade, sim, eu peço a homens Mas é certo que peço, sobre todo, a mulheres Por isso, porque me sinto muito identificada com a mulher Me parece que também o público Valora mais Ou seja, não é que valore mais Sino que resulta mais atractivo Para os olhos de uma pessoa Uma cara feminina Um corpo feminino Por menos, desde o meu ponto de vista Me pode equivocar, mas é o que eu penso Que eu estou de acordo totalmente Não sei, resulta que a cara de mulher Tinha líneas mais suaves Pode fazer mais jogos De composições E o homem também Mas o que eu te disse De que te equivocabas Que sim que eu peço a homens Foi durante a minha estancia Allí em Guadalupe Na isla da Antilla E ali, claro, como não Vem a dar por o que é Minha teoría da alegria E tudo isso Que ali, como são tão alegres Também, me inspirava muito Também pintar homens Porque é que não podia irme Allí sem pintar um homem Allí, imagínate Explícanos algum quadro Em concreto Que tu te sientas Muito satisfecha Especialmente Explícanos um pouco Que quisiste expressar Ou que sentiste Com esse quadro Vale, pois Hay um quadro Que especialmente Me gusta muito Porque está basado Em o ano 72 Mais ou menos Aqui em España Que se refere A a chegada da marihuana E é, bueno Pois Uma cara de uma mulher Que vão salindo Como burbujas de colores De seu pelo Como, pois já te digo Muitos colores E a expressão De a cara da mulher É um pouco De asombro Como De que Ha encontrado algo Que Que le faz ser um pouco Mais livre E, não sei Esse quadro A mí me transmite muito E a gente que Me diz E isso Me comentam em meus quadros Também sei Que é um quadro Que diz Por si só Sobre todo A expressão De a mulher De sua cara De saber Que pode ser Um pouco mais livre E isso Em fim E os próximos Projetos Já de cara A que queda De 2009 E 2010 Tem algum projeto E nada Foi um prazer Tenerte aqui Em cinema Muito obrigada Bem, pois Isto foi tudo Para cinema Até logo, chicos